...lá de coisa boa, né? O que rolou no fim de semana aqui em Balneário Camboriú. É isso aí, tudo bem? Coisa boa, tudo bem. E com você? Joia, 100%. Tudo certo? Certinho. Olha, gente, milhares de atletas estiveram em ação nesse fim de semana aqui na região. Você esteve lá? Estive por lá. Eu, você, Flávia Jordão, Paulo Metlin, toda a nossa equipe. Foi a meia maratona internacional de Balneário Camboriú, que teve promoção aqui da NDTV e foi um verdadeiro sucesso, com grandes histórias para contar. Inclusive a sua, né? Correu por lá, né? Cinco quilômetros, lançando o desafio para na próxima você estiver, esteja lá comigo. Quanto tempo? Tua marca lá. Deu 31. Muito bem, parabéns. Fui de boa. Muito bem, o campeão venceu com 17. E tive o prazer de encontrar o meu ex-técnico de vôleidor, Edson Garcia. E aí eu falei, vamos correr junto? Foi na pegada do professor, no ritmo, né? Ficamos de boa ali, ele 48 anos, atleta e tal, e eu junto. E ele olhava para mim e falava assim, tá bem? Tô. E chegamos sobrando, foi bom demais. É importante que tá aqui, apresentando o jornal segunda-feira, né? Top, que organização, hein? Show de bola. Realmente parabéns à Corre Brasil. Organização de primeira, recebendo aí quase 4 mil atletas, é muita gente mesmo. Então, Paulo Sérgio China já guarda aí o meu desafio. Vamos guardar porque, olha, na próxima Maratona Internacional de Balneário Camboriú, teremos Caleb Moreno e Marcelo Nunes. Tem tempo até lá, vamos aguardar para ver. É isso aí, vamos ver a reportagem em primeira, guarda aí. No total, mais de 3 mil inscritos de 18 estados do Brasil em ação. No final de semana, em Balneário Camboriú, é a retomada da vida quase normal. Gente feliz, de boa, aproveitando para correr. E sabe como é, né? Quando a coisa tem que dar certo, ela acontece. A previsão era de chuva, mas quem apareceu foi o sol, para deixar o cenário ainda mais perfeito. Meu dia começou hoje, muito feliz, quando eu abri a janela e vi o tempo bom, o tempo aberto. O final de tarde aqui vai ser incrível, né? A gente montou uma arena, todo mundo está elogiando, gostando muito, vocês aqui conosco. Então, a expectativa, ela só aumenta quando a gente consegue entregar um evento desse porte, né? Antes da largada, os atletas estão aí, em grupo, na preparação, alongando, aquecendo, ficando com tudo certo, para o momento mais esperado. E corrida é um esporte democrático, para todo mundo, para as famílias, como Nelci e Isabela, de Faxinal dos Guedes, no oeste do estado, prontas para a prova dos 5 quilômetros. Lá em Faxinal tem um grupo, uma academia de ginástica, que eles formaram um grupo, começaram a correr, nós participamos da academia, então começamos. E tem o marido, mais o filhote também. Dá um estímulo muito maior para a corrida, né? A gente está nesse espaço, assim, é outro astral para correr, é muito gostoso. E quem diria o Homem-Aranha também? Um Homem-Aranha torcedor do Bahia? Desde a criança para o adulto, vem falando, Homem-Aranha, sou seu fã e tal, né? Isso lá em Salvador também é muito, muito bom, porque o pessoal, o público gosta. E foi dada a largada. Milhares de corredores em ação na nova faixa de areia de Balneário Camboriú, para as provas de 5 e 10 quilômetros. Um verdadeiro mar de gente em ação. É a emoção do esporte e da alegria em seus estados mais puros. E com quase 17 minutos de prova, eis que surge o campeão da prova dos 5 quilômetros, o Douglas de Joaçaba. É legal, assim, gostei da prova e venho treinando forte para as provas, venho me preparando bem. Depois do ano passado, eu só tinha uma lesão e fiquei muito tempo parado. Aí voltei esse ano, treinei forte e agora estou colhendo os frutos que a gente plantou ano passado. Entre as mulheres, a primeira foi a Fabrícia, a atleta de bombinhas, que apareceu com uma homenagem a outro esporte, o surf. Isso aí, a homenagem é para o meu treinador, o Jurandir Couto, que é o tubarão. E a prancha, porque ele vem do surf, foi o primeiro esporte que ele praticou. E depois ele entrou para o mundo da corrida. Pouco a pouco, cada um dos participantes das provas dos 5 e dos 10 quilômetros começam a chegar por aqui, fechando o sábado de disputas na Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú. Mas a competição segue no domingo com a prova dos 21 quilômetros. E aí, quem vai contar essa história para a gente é a Flávia Jordão. Vai daí, Flávia! Pois é, Marcelo. E chegou o grande dia da Meia Maratona em Balneário Camboriú. Domingo bem cedinho, 21 quilômetros. Sabe qual é o recorde dessa prova até agora? 1 hora, 7 minutos e 9 segundos. Mas claro que a meta é mudar essa marca. Já estamos, ó, em 51 minutos de prova e 55 segundos. A expectativa é grande por aqui. Quem vai chegar primeiro? E foi no tempo de 1 hora, 6 minutos e 15 segundos que Paulo Paula cruzou a linha de chegada e bateu o novo recorde. O atleta tem 26 anos de carreira e já participou de três Olimpíadas. Londres, Rio de Janeiro e Tóquio. O campeão, o recordista da Meia Maratona Internacional Balneário Camboriú. A disputa foi acirrada com Jurandir Couto, atleta de bombinhas que era o dono da marca que Paulo bateu. Ele chegou em segundo lugar com 1 hora, 9 minutos e 20 segundos. Eu venci, ele também venceu, não teve um campeão. E sim, quem ganhou com isso foi o atletismo brasileiro, porque nós estamos divulgando algo que muitos poderiam estar fazendo isso e não faz e nós fez dois loucos, que é considerado um atletismo, mas são loucos do bem. Já entre as mulheres, o melhor tempo foi de Rovieira, 1 hora, 31 minutos e 14 segundos. Natural de Camboriú, tem 44 anos e mora em Curitiba, no Paraná. Chegar em primeiro é sempre bom, mas eu falo sempre assim, faça o seu melhor, se dedique, treine e o pódio, ele vem com o teu resultado. E eu estou muito feliz de estar aqui. A segunda colocada, Ana Maria, tem 39 anos e chegou 39 segundos depois. Ela é do Rio Grande do Sul, veio com a família para Balneário Camboriú e foi muito bem recebida e mimada por duas fofuras de 3 e 5 anos. É a prova inteira pensando que eu só quero chegar para abraçá-los. É fantástico, é surreal. Qual foi a parte mais difícil? Ah, o desafio da rainha, com certeza. Mas eu consegui ultrapassar a primeira. Na subida, nós corremos um bom percurso juntas e depois ela se destacou de novo. A emoção toma conta de cada um que cruza a linha de chegada. Cansaço, fadiga, exaustão. Mas nada supera a sensação de conseguir completar a prova, superar os limites. Bruno chegou emocionado. Relembrou o que enfrentou em 2020 em um quadro de embolia pulmonar pós-Covid. Passou um filme na cabeça. Eu simplesmente fui, não olhava relógio, não olhava peso, não olhava ritmo. E acabei terminando com um tempo muito bom ainda para a Amadora. Então, mas assim, o tempo hoje foi de menos. Acho que essa conexão que eu tive com Deus é a oportunidade de poder todo dia ver minhas filhas. Isso foi o mais importante. Isso é legal demais. Olha, vão ter outros eventos em Santa Catarina. Já estou animado. Gostei desse negócio de participar dessas provas. E olha, falo para você, gente, cuide de sua saúde, não deixe para amanhã, porque reverter os problemas de saúde pela falta de cuidado é muito mais caro do que você investir na sua saúde. Você que mora aqui na região, mora Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú tem esse litoral, aquela caminhadinha de final de tarde ou pela manhã. Ah, estou aposentado quando ontem ainda estava conversando com um amigo e o Hani me disse assim, não, agora não tenho tempo, um árabe, não tenho tempo de cuidar e ir para a academia porque eu estou com três lojas. Eu falei, tá, você está trabalhando, ganhando dinheiro para quê? Para viver ou para morrer? Então, gente, tem que cuidar da saúde, aproveite. Esse é um recado para todos. Quando você começa a praticar, você pega gosto e aí a saúde diz assim, ó, muito obrigado. Foi bom demais participar.